Eu estou agora com o nosso amigo Mirim, que é diretamente da Secretaria do Esporte do Lazer, que fala pra gente sobre os campeonatos que estão pra acontecer, que tem início aí. Nós estamos sabendo este final de semana. Mirim, como está sendo o andamento desses campeonatos? Olha, nós temos a ficha, Jefferson, para ver se nós começávamos eles no final de semana. Mas as equipes que pegaram as fichas até agora não fizeram a entrega de volta aqui para nós ver quantas equipes poderiam participar. Eu acho que nós vamos ter que dar uma adiada para ver se essas equipes chegam a esse momento para entregar. Três equipes pegou a ficha do Primeiro Divisão, mas até agora uma só fez a devolução aqui na Secretaria. Esse é o campeonato Primeiro Divisão de Futsal? Isso, Primeiro Divisão de Futsal. O vôlei está caminhando até bem, provavelmente nós poderemos soltar ele sexta-feira, mas a Primeiro Divisão vai ficar meio parada. Se caso devolver as fichas até amanhã, nós realizamos sexta-feira. Se não devolver... O prazo estimulado para a entrega dessas fichas foi até que dia, Mirim? O prazo nós faltamos até dia 10, que vai ser amanhã, o último dia mesmo. Foi o que estava na ficha de inscrição. Caso não chegar a devolver, nós vamos adiar para a semana que vem. A Copa da Amizade também está em andamento? Como que estão os preparativos? Já tem início a esse final de semana também ou também vai ser adiada? A Copa da Amizade era para ser domingo, a abertura também. Três equipes só pegaram as fichas até agora. Estamos esperando para ver se aparece mais equipe. Para nós soltarmos um campeonato com três equipes, eu acho que não vai dar certo. Vamos esperar até para a semana que vem. Caso chegar, nós já deixamos o convite para algumas pessoas que queiram apoiar o seu time no campeonato, que queiram participar. Está procurando a secretaria para nós dar um andamento. Qual o local que será realizada a Copa da Amizade? Quais são os dias para que as pessoas queiram participar? Muitos atletas vão participar aí da primeira divisão de futsal. De repente, os atletas se deparam com as datas dos mesmos jogos, dos mesmos dias. Isso seria cansativo. Quais os dias que vai estar acontecendo os jogos da Copa da Amizade e qual o local? Vamos falar primeiro um pouco da primeira divisão do futsal. Nós estamos querendo fazer o jogo na terça e na sexta. Aí no domingo nós fazemos a Copa da Amizade. O local previsto é para o campo da Grovilha, mas nós rocemos lá, a grama ficou baixinha. Pode não dar muito certo de nós fazer, que se não der uma chuvinha para ele dar uma levantadinha um pouquinho. Aí nós pode estar fazendo ali mesmo, no mini estádio. Será jogado suíço ou será jogado campão ali? Campão. Bom, se der mais de oito equipes, Jefferson, nós estamos querendo ver se nós conseguimos fazer uma rodada no dia de sábado, à tarde. Para não ser muito cansativo para os jogadores, no sol quente. Então nós fazemos uns jogos, só um ou dois jogos por domingo. Aí no sábado nós fazemos uma rodada. Muito bem. Então, por enquanto, só confirmado para começar até o final de semana a rodada do campeonato, só o campeonato de vôlei? Por enquanto só. Vamos esperar as equipes agora, ver se eles participam. Entra em Bom Senso com nós para ver até amanhã se essas fichas comparecem aqui na secretaria.